Puxar tudo Puxar tudo também pra controlar Era no Kappa, né? Chora o Locombo A sério o Fennam? A sério o Fennam? Mas os olhos Fennam Está lindo o Fennam Tão aí Tás uma gata Começando pelo físico Começando pelo físico Seu coisa relativa O que é que tá Alfredo? É pequenino Está quento Enganou-me da tecla É, acontece muitas vezes É que isto é o controle Os mais pequeninos podem baixar à frente Os grandes ficam por cima Ah, boa ideia Não sei se os nomes aparecem direito Pá, essa posição é o Fennam E esse chapelinho A convidada Alguém tem que ser um fotógrafo, né? Pois Não, não Precisamos é de todos Quem é que falta? Onde é que vocês estão? O que é o Sayajin? Está ao meu lado? Sou eu Quer dizer, o outro lado direito sou eu O Fennam vai ter que eu baixar Não querem pôr um dragão ali Olhou, 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 olhou Mentam-se Toda a gente está no server Venham para aqui Pá, molho Tem que ser venham para aqui Venham para aqui Venham para aqui ser felizes Vai ao pra quê? Vai ao pra quê? Vai ao pra quê? O gorila Olha o Igor Tem que ser, vai ao meu lado Ficou muito mal na cara Aqui está no segundo Não tem que ser Tem que ser um Altyom Falta ali um oarsen Não há mais ninguém no server a falta de banheiro ainda o ano venho aí mas será foto como o único papel estou com o ano que eu tava a primeira da perfeita sim com o time capa e se troca para trás o século de bem diferente é isso que o problema é que ele é que ele não se produziu o que é a apoiar o nome do fico no campo não tem que ser assim nem o nosso nome da série por uma igualdade que é uma coisa agora do Lá tem um... perspetiva... Ah dá para escaver aqui agora, assim? Temos é que ter um fotógrafo. Chega-te um bocadinho mais para mim, ó Silvio. Vou ter aqui também assim, só rápido, peraí. Tem um teclano, é no F9 ou F12? Este é já fiz, é. F12, F12. A minha é F12. Deixe-te abaixar agora. Ó Ike, chega-te um bocadinho mais para o meio... Ah, assim está topo, assim, olha. Vai para mim e não é mais, Jacque. Não falta ninguém, acho que falta, zé. Um beijo. Falta aí, falta aí, olha o Ike. E, ah, peraí, faz laser aí. Como é que se levanta a mão? Como é que se levanta a mão? Peraí. Como é que muda os emotes? Liga opções. E eu... E o F9 não dá a mão. Eu acho que não é aí que se levanta a mão. Segura T, segura T, segura T. Play Emote. E? Ahn... 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 Ike. Ahn! Ahn... Ahn! Ahn... Ahn... Ahn! Ahn! do vosso apoio, de vossa vontade de que esta série vá saindo no canal com frequência em princípio um episódio por semana pelo menos irá sair, vai ser uma série muito maluca amigos, por isso espero contar com o vosso apoio há muita gente que pede há vários há muito tempo, desde a série que eu fiz com o Rick para voltar ao Ark e esta é a grande oportunidade, aqui com esta skin maluca, nós vamos começar do zero todos nós, isto aqui que vocês veem é do próprio servidor, já está aqui já está aqui muita gente além de estar aqui muita gente, está aqui bastantes animais assim um pouco malucos, como vocês podem ver também, olhem aqui gorilas dinossauros, eu não sei se havia coisas estas, vocês sabem que vocês não é grande expert em Ark já passei aqui umas horinhas, mas nada de outro mundo tem ali outros animais e tal e tal isto aqui é os donos do servidor fizeram, os que estão a tomar conta do servidor, isto é uma série com muita gente não sei como é que nós vamos dividir tarefas juntar-nos, construímos uma casa de várias isto, somos todos do mesmo do mesmo gangue do mesmo grupo mas poderá haver divisões e haver alianças, não sei como é que isto vai ser, como é que isto não vai ser basicamente é só para vos mostrar aqui como é que isto está o que é que vocês podem esperar deste servidor pelo aspecto deste dragão dá para perceber que vai ser sick eu não sei amigos, se vocês, tipo renas, na altura que o Silo jogava Ark não via isto, não via de facto estes animais agora, também não vos sei dizer o que é que este modo sei que tem cenas adicionais, agora não vos sei dizer tudo o que é que tipo porque o modo normal do jogo já pode ter alguns destes animais não vou querer entrar assim em grandes pormenores, mas por exemplo este canguru este canguru está qualquer coisa, olha a capacidade de jump disto bicho esquece, curte, já está aí gente a morrer, não está? agora, cuuuu Dragon Ball GTT Tour, amigos já está aí o pessoal, digo os Dragões do ar o Rico, olha brinca brinca isto é só animais de prece de grande porta, amigos também temos aqui este Gorila este Gorila também, olhar para o fim, eu cagou-se este Gorila também está brutal, amigos só se também pode montar aqui para vocês nos verem eu nunca tinha montado em tal coisa por isso eu também fiquei um bocado de fascinado Não sei se muitos de vocês já tiveram a oportunidade de jogar com estes animais. Eu como não tinha, como joguei só com a cena default do Ark, foi uma grande surpresa eu ter vindo aqui ao modo e deparado-me com estes animais todos e com estas situações todas. Olha, olha. Aham, ah tá. Ah está amigo, do ar ó. Dragãozinho preto e branco. Aham, aham. Uhuu, minha mãe de Kansas. Estes dragões e isso, nós vamos começar todos default. Os seus que têm nível 7, se vocês repararem já tenho nível 7. Mas pronto, de nível 0 a 10 é aceitável começarmos todos mais ou menos. Isto é, prova-se bastante rápido no início. Ah, mas... É isso, é uma série que vamos construir do zero. Não sei nada disso que vocês estão aqui a ver. Mas é o que... Isto é para mostrar o que é que vocês poderão encontrar neste servidor. O que vocês poderão encontrar vai haver um respawn de... De alguns destes animais. Muito raramente, vão ser mesmo raros. Não vai haver tipo... Ver este animais vai ter um uso. E vocês vão-se a perceber. Olha aqui amigos, vamos experimentar também aqui... O dragão para terminar. Demonstrações aqui do servidor. Que vocês poderão achar aqui... Mais para a frente. Quando o server estiver aberto. Ok, eu queria montar mesmo nele. Se desse. Não, neste não está a dar. Será que eu consegui montar um dragão que cuspa a fogo? Só vamos fazer o respiro. Olha. Já ouvi alguém que morreu. Desculpa não. Olhem aqui amigos. Ah, sim está bem. Uhuuu, meu má bem quente. O dragãozinho não tinha... Não tinha... Nenhuma vez. Também. Não. Deu a oportunidade de... Quer dizer, não sei se isto é recente. Talvez este é recente. Eu não sei. Está brutal amigos. Este dragão aqui. Risca vermelha. Todo preto. O que é que vocês acham? Tenho vontade de... De vir aqui. Um... Experimentar estes dragões. Estes... Estas novidades que há aqui no artémicos. O server vai estar aberto. Para toda a gente. Ao público. A partir de 1 de fevereiro. Até lá. Nós vamos jogar e gravar e evoluirmos. Depois a partir de 1 de fevereiro. Tu vais poder entrar. No servidor. Do... As pinguins. Pinguins do rica. Acho que é assim que se chama o servidor. Por isso. Não podes perder. Haha.